Oi, eu sou Maurício Malé, coordenador acadêmico da Faculdade Alpha Channel, e venho convidar vocês para o dia 30 de outubro, às 19h30, quarta-feira, participar de um webinar sobre montagem de portfólio. Como que a gente estrutura esse portfólio? Como que a gente vai montar esse portfólio? E quais os trabalhos que a gente deve colocar no portfólio? Vai ser uma coisa concisa, direta, e ao mesmo tempo mostrar todo o potencial de vocês ou do nosso serviço. e atingir a melhor maneira possível o seu consumidor. Pode ser um dono de agência, um dono da produtora, um diretor de criação, ou simplesmente o seu cliente. Vem, o link abaixo aqui, você já faz a inscrição. Dia 30 de outubro, quarta-feira, 19h30. Espero vocês!